Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar para vocês aqui, a gente já cortou todos os fundos, já toda essa lateral aqui e agora a gente está cortando aqui a entrada e eu vou mostrar para vocês ali a outra parte que a gente está cortando também. Aqui ó, é a outra parte da frente aqui que a gente está cortando, ó, a gente já cortou essa parte toda aqui, é dividido em três partes, a gente já cortou essa aqui toda já, a gente já está indo para a segunda aqui, meu marido que está cortando, ó, aqui ó, é para lá que mostra os canteirinhos e aqui ele está cortando esta parte aqui, aqui divide, tem uns valinhos que dividem, três partes e aqui é a outra parte, ó, depois desse valinho aqui, ó, ali é a outra parte, então só aqui tem três partes, a gente dividiu em três partes, ó, aqui já está limpo e falta para cá agora. Mas gente, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente achou aqui num pé de bergamota, eu não sei se é abelha, não sei se é marimbondo, eu não sei o que que é isso aqui, porque eu não conheço mesmo, mas que está bonito, tá. Olha isso aqui, gente, o tamanho da casa dos bichos, olha o tamanho, coisa mais linda, mas eu acho que é umas abelhinhas, o marimbondo não tem jeito, tem jeito de abelha, umas abelhinhas pequenininhas, ó, eu como não conheço, né, mas é a coisa mais linda, gente, ó, a gente vai ter que tirar isso aqui sem, sem matar nenhum, né, não pode machucar os bichinhos, olha que lindo, ó, gente, mostrando para vocês aqui, que coisa mais linda, né, eu não sei se esse bichinho tem mel ou não tem, não sei se é abelha, se é marimbondo, o que que é, sei que é lindo, ó, é um bichinho bem bonitinho, é bem pequenininho, ó, vou tentar mostrar para vocês, mas elas tem todo o jeitinho de abelha, gente, parece umas abelhinhas bem pequenininhas, ó, para mim é abelhinha, olha que lindo, tá, gente, esse foi mais um videozinho para vocês, beijo, fica todos com Deus!